Salve, salve investidores! Vamos atualizar o nosso estudo semanal das maiores compras da Bolsa de Valores na semana? Antes de fazer um disclaimer, este conteúdo é de caráter informativo e não deve ser considerado como uma oferta de compra ou venda de valores imobiliários. Para investir, procure uma corretora de sua confiança e um analista certificado. Não nos responsabilizamos por eventuais perdas e muito menos administramos o capital de terceiros. Feito o disclaimer, vamos dar uma olhada nas maiores compras da semana. Este estudo foi atualizado no dia 28 de 3 de 2024. E o destaque da semana ficou por conta de CL3, seguido de CMIG4, CSAN3, BPAC11, VBBR3, ABV3, B3SA3, Soma3, SLC3 e Azul4. Destaque para CL3, fluxo de compra forte na ação e uma alta de 4,87 na semana. E na ponta vendedora, o destaque para HAPV3, Raiz4, Cogna3, MGLIU3, CVCB3 e PETS3. Ações com fluxo forte na ponta vendedora. O IBOV na semana com uma alta. Cerca de 30% das compras ficaram por conta da CL3. 5% em CMIG4. 5% em CSAN3. 4% em BPAC11. E 4% em VBBR3. Agora, vamos dar uma olhada nas small caps. Destaque para CL3, seguido de POMO4, HBSA3, BPAM4, SIMH3, CEAB3, Soma3, SLC3, Azul4 e RRRP3. Dentre as smalls, destaque para CL3, fluxo forte na compra, disparado, ação com fluxo de compra predominante por parte da CL3 no índice small caps. E na ponta vendedora, destaque para PETS3 e CVCB3, fluxo forte nessas duas empresas. Dá uma olhada na distribuição percentual. 31% das ações que compõem o índice small caps de compras ficaram para CL3. 10% das compras para POMO4, 4, desculpe. E 10% das compras em HBSA3. Então, aqui ficou muito mais concentrado do que as ações que compõem o índice Bovespa. O EWZ na semana, uma queda. De 0,40. A tendência do mês é neutra. E na semana também com uma tendência neutra. Agora, vamos dar uma olhada nas ações... Nas BDRs, né? Então, aqui nós estudamos as ações que compõem o índice Bovespa e as small caps. Agora, vamos dar uma olhada nas BDRs. Nas BDRs, o destaque ficou por conta de PYPL34, Seguido de CSCO34, TSLA34, GOGL34, AAPL34, NVDC34, CMCS34, AVGO34, MUTA34, E AXPB34, AXPB34. Dá uma olhada nos destaques. Destaque para PYPL34, CSCO34, TSLA34, GOGL34, NVDC34, AAPL34, AAPL34, E a NVDC34, Queda na semana e fluxo de compra. Os big players aproveitaram essa queda e realizaram novos aportes na NVDC34. Na ponta vendedora, destaque para a MELI34, maior venda das BDRs, Seguido de MSFT34, Então, essas duas aqui eu coloco como destaque na ponta vendedora. Dá uma olhada na distribuição percentual. PYPL34, Cerca de 16% das compras, CSCO34, 13% das compras, TSLA34, 12% das compras, E GOGL34, O mercado americano com a tendência do mês de alta forte, No SP500, E na semana também uma tendência de alta. Dá uma olhada no fluxo estrangeiro. Dados atualizados da B3, Com dois dias de atraso, No dia 26 de março, O fluxo estrangeiro no mês Estava em torno de 5 bilhões, 903 milhões na ponta vendedora, E o Ibovespa, Nessa data, Ele se encontrava na região dos 126.863 pontos. Dá uma olhada aqui no fluxo das últimas 4 semanas, Fluxo vendedor, Venda predominante, E o Ibovespa em queda. Então é isso pessoal, Essa foi, Mais uma semana que se passou, Com o nosso estudo de mercado atualizado, E essas foram as ações que mais se destacaram na semana, Ações que acompanham o índice Ibovespa, O índice Ibovespa, E também as BDRs. Então é isso pessoal, Termino o vídeo por aqui, Um abraço a todos, E fiquem na paz, E fiquem na paz.